Boa noite, Braga! Que grande comício em duplex, os que estão cá dentro e os que não conseguem entrar cá dentro e é muita gente boa, muita gente que confia e muita gente que quer o bem do nosso país. Bem hajam por esta extraordinária demonstração de força. Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, meu caro Jorge Moreira da Silva, cabeça de lista da coligação por Braga, meu caro Telmo Correia, número 1 do CDS na lista de Braga, candidatas e candidatos à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Braga, meu caro Ricardo, Presidente da Câmara Municipal de Braga... Membros do governo, minhotos, e são vários e várias... Eurodeputados, eleitos por Portugal naturalmente, mas que têm a sua origem aqui no Minho e permitam-me uma palavra natural ao Nuno Melo. Nuno Melo! Nuno Melo! Minhas amigas e meus amigos, queria neste momento da campanha eleitoral em que nos aproximamos do momento em que as pessoas estão a tomar as suas decisões, deixar duas mensagens com serenidade como é próprio da nossa campanha, visto que cada um de nós tem que fazer o máximo, e quando eu digo nós, não somos só nós os líderes da coligação. Somos todos nós o máximo para conseguirmos um resultado que pode estar a aproximar-se, mas não está garantido, para levar as pessoas às urnas por Portugal, não é pelos nossos partidos, no dia 4 de outubro, e por isso é a minha obrigação deixar aqui uma palavra à classe média portuguesa e, pela minha parte, uma palavra ao eleitorado tradicional do CDS. A classe média portuguesa que, como se está a perceber, está a fazer a sua reflexão e está a inclinar-se a favor da coligação. A classe média nunca foi adepta da política do quanto pior melhor. A classe média sabe bem o que tem a ganhar e o que tem a perder. Sabe o que tem a perder com a instabilidade. E sabe o que tem a ganhar com a estabilidade, com a confiança, tem a ganhar acelerar o crescimento, acelerar a criação de emprego e acelerar a recuperação dos rendimentos. Pelo meu lado, ao eleitorado tradicional do CDS, que ainda esteja com dúvida legítima, compreensível, cada um pode ter as suas razões entre a abstenção e ir votar no domingo, dia 4. Eu, há pouco, estava a descer as escadas, conheço muito bem o partido, encontrei ali a minha querida amiga Eulália, que é fundadora do partido. E ela estava a chorar de emoção com o que aqui está a mostrar-se, de patriotismo e de vontade de fazer o bem por Portugal. Eu conheço muito bem o eleitorado tradicional do CDS. Todos os portugueses fizeram sacrifícios, cuja origem não é da nossa responsabilidade, mas que permitiram a Portugal vencer a bancarrota que outros deixaram. Mas há uma coisa que eu sei, conheço muito bem o eleitorado tradicional do CDS. Há duas coisas que eu sei que a minha gente não quer. Não quer a instabilidade porque teme o caos político. e não quer o governo dependente de partidos que acham que Portugal deve sair do euro ou não deve pertencer à União Europeia. E por isso não deixemos, por omissão, que outros resolvam o destino de Portugal em nossa vez. Basta irmos todos e ganharemos. Minhas amigas e meus amigos, Do passado, uma palavra muito breve. O Partido Socialista trouxe o resgate, assinou o memorando, chamou a Troika e com ele veio e deixou em herança a recessão. E foi assim que nós fomos chamados a governar Portugal, com a casa completamente a arder. Se há uma coisa que nós devemos desejar, aspirar e podemos, sem nenhuma dúvida, garantir aos portugueses, é que, connosco, a casa não voltará a arder. Sobre o presente, e o Minho bem o sabe, Portugal já começou a recuperar. O que está em causa no dia 4 de outubro é acelerar a recuperação. Garantir a recuperação. E se tudo correr bem, confiança atrai confiança. Confiança atrai investimento. Investimento atrai emprego. E as coisas, quando vão para bem, vão para melhor. Melhores indicadores de confiança na nossa economia desde 2001, consumidores. Desde 2008, empresários. Exportações, e vocês aqui no Minho bem o sabem, parabéns às empresas exportadoras, a valer 43,5% do PIB. Investimento a disparar. Crescimento superior à média europeia. Desemprego, felizmente, a descer. ainda não desceu o suficiente para aqueles que ainda não encontraram um posto de trabalho. A pergunta relevante é quem é que me garante a estabilidade que trará melhor economia e, portanto, mais oportunidades de emprego em Portugal. E somos nitidamente nós porque as propostas de outros chocam com as regras europeias, como tantas vezes temos afirmado. Os portugueses conseguiram dar a volta à situação económica e as empresas portuguesas puseram o país a crescer. Se nós tivermos todos o bom senso de, no dia 4, confirmarmos a confiança, nós teremos, nos próximos quatro anos, merecidamente, uma política de recuperação de rendimentos na função pública e de moderação da carga fiscal no IRC, sim, mas, sobretudo, no IRS, através da eliminação progressiva da sobretaxa e poderemos garantir que, não tendo sido nós a criar a contribuição extraordinária de solidariedade, ela, seguramente, connosco, não voltará. Ou seja, como tem salientado o Primeiro-Ministro, foram os aposentados, foram os contribuintes, foram os funcionários públicos, foram os desempregados, que fizeram o maior esforço e, até do ponto de vista pessoal e familiar, passaram uma maior restrição para resolver o problema que os socialistas deixaram. É natural, é justo e é merecido que estejam na linha da frente das nossas prioridades e da recuperação de rendimentos na próxima legislatura. E, quanto a mais, porque é tempo de passar a palavra àquele que eu acho que vai ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, mas, para ser, é preciso ir votar. E é preciso lembrar a todos que é preciso ir votar. As sondagens não votam. Quem vota são os eleitores. Mas queria deixar-vos um apelo. Quanto mais noutros setores políticos houver radicalismo, mais nós temos de manter a nossa moderação. Os países governam-se ao centro. O eleitorado que decide as eleições está ao centro. Não é gente que goste nem de instabilidade nem de radicalismo. Temos de ser nós a inspiração da confiança e a garantia da estabilidade. Há o radicalismo responder com a nossa moderação. Há a instabilidade oferecer a garantia de um governo estável. As alianças com partidos que não acreditam no projeto europeu, temos nós de responder, naturalmente, com a vontade de garantirmos que o nosso caminho é para a prosperidade que outros países da União Europeia já têm, e nós ainda não temos. O nosso caminho não é para o isolamento ou para ficarmos mais pobres. Nós queremos uma prosperidade construída com base no trabalho, no mérito, na iniciativa, na capacidade das pessoas de irem tão longe quanto o seu talento permite. E queria ainda pedir-vos, portanto, atenção aos que vão votar pela primeira vez. Foram os que começaram a olhar para a política com a troika cá dentro. Lembrem-lhes quem trouxe a troika e partilhem com eles o orgulho de, como nação, a mais antiga nação com fronteiras estáveis da Europa, termos vencido a insolvência e recuperado a nossa autonomia. Minhas amigas e meus amigos, se tudo for como nós vimos aqui no Minho, nós ainda temos um caminho a fazer, mas o que está em causa no dia 4 de outubro é que os portugueses possam ter a certeza que aquilo porque lutaram e fizeram sacrifícios valeu a pena e não é deitado fora nem voltaremos para trás. Queremos futuro, queremos amanhã e queremos um país mais próspero. Viva o Minho! Viva Portugal!